Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Livro Falante apresenta Pertinho do Céu De Álvaro Basile Portuguesi Pelo Espírito Eusébio Na voz de Barros Batista O Forasteiro Depois de muito caminhar pela estrada poerenta, finalmente avistara a entrada da cidade. Estava cansado, e suas roupas combinando com os cabelos em desalinho retratavam a dureza da jornada. — Que cidade é esta? — perguntou-se. — Não vejo sinal de vida. — Parece-me completamente desabitada. Receoso, parou entre os pilares. Prendeu a respiração na esperança de ouvir algum ruído, mas nada. Quando decidiu retornar, deparou-se com o homem recostado numa pilastra. Era um maltrapilho que segurava o chapéu surrado em sua destra. Dele se aproximando, arriscou-se. — Qual o nome desta cidade? Ao que o maltrapilho respondeu sem dirigir-lhe o olhar. — Aqui estou há algum tempo e até agora não descobri. E quanto aos seus moradores? Não lhe informaram nada? Ou tais criaturas não existem, já que esta cidade me parece deserta? — Não sei, Forasteiro. Tudo indica que nos encontramos diante de um verdadeiro mistério, assim como algo tenebroso, pois desde que aqui cheguei, coisas muito estranhas ocorreram. — O que, por exemplo? Indagou surpreso o andarilho. — Saiba o senhor... — Castro. — Sim, senhor Castro. Cheguei até as portas desta cidade na companhia de alguns amigos, e não sei se por exaustão, em razão da longa caminhada que empreendemos, ou por receio de sermos advertidos pelas autoridades, não nos atrevemos a entrar de pronto. Mas, à medida que nossas necessidades foram aumentando, a fome, a sede, o desespero foi se instalando em nosso pequeno grupo, e, diante da situação, resolvemos que a cada dia iria um amigo na tentativa de conseguir suprimentos. — E daí? — perguntou em suspense o andarilho. — Todos que foram, não retornaram. — Como assim? — Exatamente. — Diante do ocorrido, não me atrevia a ser mais um a enfrentar a prisão, a morte ou sei lá o quê. Mas agora, com a sua chegada, volto a renovar minhas esperanças de conseguir recursos que me tirem desta miséria. — De que maneira? — indagou Castro. — O senhor certamente irá à busca de alimento, como fizeram os meus amigos. Está louco? — Não custa tentar. — Tenho receio de ser abordado por policiais, pois fugi recentemente de um presídio, e não desejo voltar para lá. — Interessante! — exclamou o maltrapilho. — Interessante o quê? — As pessoas que se encontravam em minha companhia, que se arriscaram a entrar na cidade, também eram fugitivas de um presídio. Está vendo? — Por certo, foram reconhecidas pelas autoridades e, a esta hora, devem estar amargando o retorno à prisão. O andarilho, em seguida, sentou-se junto à pilastra, revelando extremo desânimo. Estava exausto e faminto. Como iria sair daquela situação? No cárcere, pelo menos, davam-lhe água e comida, sem contar com a amizade que fizera com outros detentos. Perguntava-se, ao sentir o peito dolorido e a dificuldade de respiração, por que fugira da enfermaria do presídio antes de recuperar-se totalmente? Sentia-se febril, e as golfadas de sangue ainda ocorriam quando a tosse impiedosa o acometia. A palidez do seu semblante chamou a atenção do homem maltrapilho. — O senhor não está se sentindo bem? — Não se preocupe. É apenas um mal-estar passageiro, nada que um simples pedaço de pão não possa resolver. — Está com fome? — Estou. O maltrapilho olhou-o com ar de piedade e, rebuscando o interior da encardida sacola de pano, retirou um naco de pão velho e o estendeu em direção ao faminto, dizendo — Tome, coma, lhe fará muito bem. — Também lhe darei água — disse ao destampar um vasilhame que trazia pelo meio o precioso líquido. Com mãos trêmulas, Castro segurou o pão e, depois de deixar transparecer no olhar um misto de cisma e gratidão, entregou-se esfaimado ao alimento revestido de bolor. Ao longe, os relâmpagos riscavam o céu de ébano e o prenúncio da borrasca provocou a aproximação maior entre os dois desterrados, que, recostados um no ombro do outro, adormeceram sentados. Antes de amanhecer, o maltrapilho e o andarilho, já semidespertos, ouviram vozes que vinham do lado da cidade. — Levantaram-se parcialmente, recostando-se ambos na fria pilastra. E, quando os ruídos se foram tornando mais nítidos, assustados, esconderam-se na lateral da muralha e ficaram a espreitar. — Se forem policiais, me embrenharei na mata — sussurrou Castro, olhando de soslaio para o maltrapilho que, em razão do tremor, apenas balbuciou algo que o outro nada entendeu. — O que o senhor disse? — Estou com receio. No entanto, ao mesmo tempo, morro de curiosidade em razão de ter permanecido aqui por meses seguidos, sem haver registrado a presença de um só habitante desta cidade. — Fale baixo! — Os homens chegaram e tudo indica, pelos seus movimentos, que estão à procura de alguém — disse Castro à meia-voz. — Será que aqueles malditos me denunciaram assim que foram pegos? — Esteja certo disso — afirmou-se. — O Castro ao morder o lado inferior. — Mas a minha presença aqui, por certo, eles ignoram, pois mal acabei de chegar. — O que o senhor quer dizer com isso? — indagou o maltrapilho desconfiado. — Que o senhor deveria mostrar-se a eles. Só assim saberemos o que desejam. — Nem morto — retrucou o esfarrapado. — Também tenho dívidas com a justiça e não quero arriscar-me. — Espere — interrompeu Castro. — Aquele que se apoia num cajado, se não estou enganado, foi um dos meus parceiros de cárcere. — Ora, aquele é o Ernesto. — Trata-se do primeiro a empreender a tentativa frustrada. — Sim, sim — concordou o estupefato andarilho. — Mas o que faz ele entre aqueles homens de boa postura? — Por certo, o canalha só veio para me entregar por vingança, pois fui eu quem o perseguiu a sair naquela noite em busca de alimento. — Estão indo embora — folgou Castro ao constatar a desistência do pequeno grupo que retornava para o interior da cidade, entretanto, os dois homens ignoravam o que a reduzida comitiva comentava. — Não seria esse o momento de conduzi-los? — Arriscou Pérsio. — Seria de bom alvitre aguardarmos o momento mais apropriado, isto é, quando eles nos procurarem, o que acredito será em breve, pois Calimério já demonstra sinais de cansaço. — E se os dois fugirem? Como fico nessa história? — Irritou-se Ernesto. — Calma, Ernesto. Saber esperar também é caminho para a vitória, enquanto a impaciência é estrada para dolorosos tropeços. — Eu sei disso, seu Augusto, mas minha situação é desesperadora e está se tornando insustentável. — Não coloque tudo a perder. Reconheço que o momento é delicado para você. Entretanto, seu retorno à terra deverá contar com a companhia de Castro, que até então desconhece a própria condição de desencarnado e precipitar-lhe esta informação poderá provocar uma reação violenta, gerando prejuízos incalculáveis. — Por que, então, não posso partir primeiro? — Perguntou Ernesto, enquanto seus olhos súplices marejavam-lhe de lágrimas. Augusto fitou paternalmente o interlocutor e respondeu com carinho. — Vocês escreveram juntos na terra uma dolorosa história em corações que sofrem até hoje efeitos amargos. Para que tal situação seja alterada em benefício de suas consciências, é de suma importância que um acordo entre ambos seja selado, precedendo a partida, pois as provas que lhes aguardam serão por demais pesadas se conferidos a uma só criatura. Ernesto, depois de relanciar o olhar triste pelos circunstantes, tomou assento no banco da praça e, comprimindo a fronte entre as mãos trêmulas, disse em desabafo. — Por dolorosa que seja a prova que me espera na terra, não creio que me venha ferir quanto esses dardos de ódio que tenho recebido de meus algozes. Depois de se aproximar um tanto mais, Augusto acariciou a fronte de Ernesto e advertiu. — Essas emissões mentais negativas, você somente as tem absorvido em razão da falha do equilíbrio emocional que padece, atestando que sua partida não se subordina unicamente a companhia de Castro, mas, sobretudo, encontra-se na dependência de seu fortalecimento. — Às vezes, Ernesto, notamos o brilho de novas esperanças em seu olhar, e se esses momentos não fossem tão fugazes como o piscar de um vagalume, um novo sol já estaria iluminando sua trajetória. — Ainda com os olhos fechados, Ernesto ergueu a fronte e, ao respirar profundamente, sentiu uma onda de paz invadir-lhe o coração, que até então batera precipite. As verdades proferidas com ternura pelo instrutor calaram como o efeito de um bálsamo no timo de Ernesto. Aquela dezena de criaturas dava os primeiros passos para deixar a praça, quando um grito lhe chamou a atenção. — Socorro! — Acudam, por favor! O homem está morrendo! — A súplica partira da entrada da cidade para aonde o grupo se dirigiu, estugando o passo. Era o maltrapilho Calimério trazendo nos braços o andarilho Castro, que demonstrava no arregalar dos olhos e no sangue a jorrar de sua boca a imagem estertórica da morte. — Acudam! Acudam, por favor! — Tornou o Calimério ante a aproximação do grupo. — Fique calmo! — Disse Augusto ao tomar Castro em seus braços. — Ele irá recuperar-se, esteja certo. Agora o encaminharemos à Câmara 1, onde o nosso irmão receberá os primeiros socorros. Nota! A Câmara 1 é o primeiro departamento socorrista da Colônia Renascer, que se propõe ao auxílio de espíritos para o reencarne. — E quanto a mim? — indagou Calimério, receoso. — Acompanha-nos, por favor! — convidou Pérsio, amistosamente. — Providenciaremos para que o amigo possa repousar. Ernesto, por sua vez, observava com insistência e preocupação o estado de Castro, que, sustentado nos braços de Augusto, permanecia exânime. — Quanto tempo ele ficará nessa imobilidade, já que a sua palidez se assemelha a um quase-morto! — arriscou lamurioso Ernesto, ensejando a explicação de Pérsio que caminhava ao lado do exausto Calimério. — A Câmara 1 conta com um quadro respeitável de colaboradores que se dedicam em favor da recuperação de enfermos. — Mas o prazo para o restabelecimento depende, e muito, da vontade e determinação do próprio paciente. — Na Terra, a quimioterapia bombardeia células cancerígenas, enquanto, em nosso plano, as mais graves enfermidades da alma necessitam de amor, como antídoto altamente eficaz. Calimério o ouvia e nada entendia. — Que conversa mais estranha é essa? Será que esta cidade é um depósito de loucos disfarçados? Desconfio que minha permanência por aqui deverá ser bem curta. Me safarei assim que for possível. Ernesto, apesar de haver entendido as observações de Pérsio, ainda encontrou soberba suficiente para vangloriar-se. — Na realidade, aqui cheguei desprovido dessas necessidades elementares de aprendizado. — Gostaríamos que assim fosse, Ernesto. Retrucou Pérsio, segurando o braço do interlocutor. — Contudo, há um longo caminho a ser percorrido, e sem os primeiros passos não há começo, nem meio e fim. — Também terei que passar por todas essas fases? — indagou Ernesto, revelando surpresa e descontentamento. — Por certo. — Interveio Augusto enquanto caminhava sustentando Castro em seus braços. — O pai misericordioso não nega a escola que prepara e edifica para nenhum de seus filhos. Portanto, a necessidade do aprendizado, longe de representar um tribunal que aprisiona e pune, apresenta-se como concessão divina que esclarece e liberta. — Estamos chegando a gleba pertencente à Câmara 1 — informou Pérsio, dirigindo-se a Calimério, enquanto passavam por entre duas fileiras de pinheiros que exalavam suave perfume. Ao fim do arborizado arruamento, divisava-se enorme pátio, cujo solo revestido de verde cintilava em contraste com copos de leite, que demarcavam a área. O casarão de fachada simples em caiação recebia em seu contorno a varanda protegida por treliça que as trepadeiras semi-formavam. Ali, sob a proteção do caramanchão, pessoas tomavam assento nas cadeiras assemelhadas ao vime. Diziam coisas, contavam as próprias histórias, enquanto outras lamentavam a sorte. — Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Livro Falante apresenta Pertinho do Céu De Álvaro Basile Portuguesi Pelo Espírito Eusébio Na voz de Barros Batista O Forasteiro Depois de muito caminhar pela estrada poerenta, finalmente avistara a entrada da cidade. Estava cansado, e suas roupas combinando com os cabelos em desalinho retratavam a dureza da jornada. — Que cidade é esta? Perguntou-se. — Não vejo sinal de vida. Parece-me completamente desabitada. Receoso, parou entre os pilares. Prendeu a respiração na esperança de ouvir algum ruído, mas nada. Quando decidiu retornar, deparou-se com um homem recostado numa pilastra. Era um maltrapilho que segurava o chapéu surrado em sua destra. Dele se aproximando, arriscou-se. — Qual o nome desta cidade? Ao que o maltrapilho respondeu sem dirigir-lhe o olhar. — Aqui estou há algum tempo e até agora não descobri. — E quanto aos seus moradores? Não lhe informaram nada? Ou tais criaturas não existem, já que esta cidade me parece deserta? — Não sei, forasteiro. Tudo indica que nos encontramos diante de um verdadeiro mistério, assim como algo tenebroso, pois desde que aqui cheguei, coisas muito estranhas ocorreram. — O que, por exemplo? Indagou surpreso o andarilho. — Saiba o senhor... — Castro. — Sim, senhor Castro, cheguei até as portas desta cidade na companhia de alguns amigos e não sei se por exaustão, em razão da longa caminhada que empreendemos, ou por receio de sermos advertidos pelas autoridades, não nos atrevemos a entrar de pronto. — Mas, à medida que nossas necessidades foram aumentando, a fome, a sede, o desespero foi se instalando em nosso pequeno grupo e, diante da situação, resolvemos que a cada dia iria um amigo na tentativa de conseguir suprimentos. — E daí? — Perguntou em suspense o andarilho. — Todos que foram não retornaram. — Como assim? — Exatamente. — Diante do ocorrido, não me atrevia a ser mais um a enfrentar a prisão, a morte ou sei lá o quê. Mas agora, com a sua chegada, volto a renovar minhas esperanças de conseguir recursos que me tirem desta miséria. — De que maneira? — Indagou Castro. — O senhor certamente irá à busca de alimento, como fizeram os meus amigos. — Está louco? — Não custa tentar. — Tenho receio de ser abordado por policiais, pois fugi recentemente de um presídio e não desejo voltar para lá. — Interessante! — exclamou o maltrapilho. — Interessante o quê? — As pessoas que se encontravam em minha companhia, que se arriscaram a entrar na cidade, também eram fugitivas de um presídio. — Está vendo? — Por certo, foram reconhecidas pelas autoridades e, a esta hora, devem estar amargando o retorno à prisão. O andarilho, em seguida, sentou-se junto à pilastra, revelando extremo desânimo. Estava exausto e faminto. — Como iria sair daquela situação? — No cárcere, pelo menos, davam-lhe água e comida, sem contar com a amizade que fizera com outros detentos. Perguntava-se, ao sentir o peito dolorido e a dificuldade de respiração, por que fugira da enfermaria do presídio antes de recuperar-se totalmente. Sentia-se febril e as golfadas de sangue ainda ocorriam quando a tosse impiedosa o acometia. A palidez do seu semblante chamou a atenção do homem maltrapilho. — O senhor não está se sentindo bem? — Não se preocupe, é apenas o mal-estar passageiro, nada que um simples pedaço de pão não possa resolver. — Está com fome? — Estou. O maltrapilho olhou-o com ar de piedade e, rebuscando o interior da encardida sacola de pano, retirou um naco de pão velho e o estendeu em direção ao faminto, dizendo — Tome, coma, lhe fará muito bem. — Também lhe darei água — disse ao destampar um vasilhame que trazia pelo meio o precioso líquido. Com mãos trêmulas, Castro segurou o pão e, depois de deixar transparecer no olhar um misto de cisma e gratidão, entregou-se esfaimado ao alimento revestido de bolor. Ao longe, os relâmpagos riscavam o céu de ébano e o prenúncio da borrasca provocou a aproximação maior entre os dois desterrados, que, recostados um no ombro do outro, adormeceram sentados. Antes de amanhecer, o maltrapilho e o andarilho, já semidespertos, ouviram vozes que vinham do lado da cidade. Levantaram-se parcialmente, recostando-se ambos na fria pilastra. E, quando os ruídos se foram tornando mais nítidos, assustados, esconderam-se na lateral da muralha e ficaram a espreitar. — Se forem policiais, me embrenharei na mata — sussurrou Castro, olhando de soslaio para o maltrapilho que, em razão do tremor, apenas balbuciou algo que o outro nada entendeu. — O que o senhor disse? — Estou com receio. — No entanto, ao mesmo tempo, morro de curiosidade em razão de ter permanecido aqui por meses seguidos, sem haver registrado a presença de um só habitante desta cidade. — Fale baixo! — Os homens chegaram e tudo indica, pelos seus movimentos, que estão à procura de alguém — disse Castro à meia-voz. — Será que aqueles malditos me denunciaram assim que foram pegos? — Esteja certo disso! — afirmou Castro ao morder o lábio inferior. — Mas a minha presença aqui, por certo, eles ignoram, pois mal acabei de chegar. — O que o senhor quer dizer com isso? — indagou o maltrapilho desconfiado. — Que o senhor deveria mostrar-se a eles. Só assim saberemos o que desejam. — Nem morto! — retrucou o esfarrapado. — Também tenho dívidas com a justiça e não quero arriscar-me. — Espere! — interrompeu Castro. — Aquele que se apoia num cajado, se não estou enganado, foi um dos meus parceiros de cárcere. — Ora, aquele é o Ernesto. — Trata-se do primeiro a empreender a tentativa frustrada. — Sim, sim! — concordou o estupefato andarilho. — Mas o que faz ele entre aqueles homens de boa postura? — Por certo, o canalha só veio para me entregar por vingança, pois fui eu quem o perseguiu a sair naquela noite em busca de alimento. — Estão indo embora! — folgou Castro ao constatar a desistência do pequeno grupo que retornava para o interior da cidade. Entretanto, os dois homens ignoravam o que a reduzida comitiva comentava. — Não seria esse o momento de conduzi-los? — arriscou Pércio. — Seria de bom alvitre aguardarmos o momento mais apropriado, isto é, quando eles nos procurarem, o que acredito será em breve, pois Calimério já demonstra sinais de cansaço. — E se os dois fugirem? Como fico nessa história? — irritou-se Ernesto. — Calma, Ernesto! — Saber esperar também é caminho para a vitória, enquanto a impaciência é estrada para dolorosos tropeços. — Eu sei disso, seu Augusto, mas minha situação é desesperadora e está se tornando insustentável. — Não coloque tudo a perder. — Reconheço que o momento é delicado para você. — Entretanto, seu retorno à terra deverá contar com a companhia de Castro, que até então desconhece a própria condição de desencarnado e precipitar-lhe esta informação poderá provocar uma reação violenta, gerando prejuízos incalculáveis. — Por que então não posso partir primeiro? — perguntou Ernesto, enquanto seus olhos súplices marejavam-lhe de lágrimas. — Augusto fitou paternalmente o interlocutor e respondeu com carinho. — Vocês escreveram juntos na terra uma dolorosa história em corações que sofrem até hoje efeitos amargos. — Para que tal situação seja alterada em benefício de suas consciências, é de suma importância que um acordo entre ambos seja selado, precedendo a partida, pois as provas que lhes aguardam serão por demais pesadas se conferidos a uma só criatura. Ernesto, depois de relancear o olhar triste pelos circunstantes, tomou assento no banco da praça e, comprimindo a fronte entre as mãos trêmulas, disse em desabafo. — Por dolorosa que seja a prova que me espera na terra, não creio que me venha ferir quanto esses dardos de ódio que tenho recebido de meus algozes. Depois de se aproximar um tanto mais, Augusto acariciou a fronte de Ernesto e advertiu. — Essas emissões mentais negativas, você somente as tem absorvido em razão da falha do equilíbrio emocional que padece, atestando que sua partida não se subordina unicamente a companhia de Castro, mas, sobretudo, encontra-se na dependência de seu fortalecimento. Às vezes, Ernesto, notamos o brilho de novas esperanças em seu olhar. E se esses momentos não fossem tão fugazes como o piscar de um vagalume, um novo sol já estaria iluminando sua trajetória. Ainda com os olhos fechados, Ernesto ergueu a fronte e, ao respirar profundamente, sentiu uma onda de paz invadir-lhe o coração, que até então batera precipite. As verdades proferidas com ternura pelo instrutor calaram como o efeito de um bálsamo no timo de Ernesto. Aquela dezena de criaturas dava os primeiros passos para deixar a praça, quando um grito lhe chamou a atenção. — Socorro! Acudam, por favor! O homem está morrendo! A súplica partira da entrada da cidade para onde o grupo se dirigiu, estugando o passo. Era o maltrapilho Calimério trazendo nos braços o andarilho Castro, que demonstrava no arregalar dos olhos e no sangue a jorrar de sua boca a imagem estertórica da morte. — Acudam! Acudam, por favor! tornou Calimério ante a aproximação do grupo. — Fique calmo! Disse Augusto ao tomar Castro em seus braços. — Ele irá recuperar-se, esteja certo! Agora o encaminharemos à Câmara 1, onde o nosso irmão receberá os primeiros socorros. — Nota! A Câmara 1 é o primeiro departamento socorrista da Colônia Renascer, que se propõe ao auxílio de espíritos para o reencarne. — E quanto a mim? — Indagou Calimério, receoso. — Acompanha-nos, por favor! — Convidou Pércio, amistosamente. — Providenciaremos para que o amigo possa repousar. Ernesto, por sua vez, observava com insistência e preocupação o estado de Castro, que, sustentado nos braços de Augusto, permanecia exânime. — Quanto tempo ele ficará nessa imobilidade, já que a sua palidez se assemelha a um quase-morto? — arriscou lamurioso Ernesto, ensejando a explicação de Pércio que caminhava ao lado do exausto Calimério. A Câmara 1 conta com um quadro respeitável de colaboradores que se dedicam em favor da recuperação de enfermos, mas o prazo para o restabelecimento depende, e muito, da vontade e determinação do próprio paciente. — Na terra, a quimioterapia bombardeia células cancerígenas, enquanto, em nosso plano, as mais graves enfermidades da alma necessitam de amor, como antídoto altamente eficaz. Calimério ouvia e nada entendia. — Que conversa mais estranha é essa? Será que esta cidade é um depósito de loucos disfarçados? — Desconfio que minha permanência por aqui deverá ser bem curta. — Me safarei assim que for possível. Ernesto, apesar de haver entendido as observações de Pércio, ainda encontrou soberba suficiente para vangloriar-se. — Na realidade, aqui cheguei desprovido dessas necessidades elementares de aprendizado. — Gostaríamos que assim fosse, Ernesto — retrucou Pércio, segurando o braço do interlocutor. — Contudo, há um longo caminho a ser percorrido, e sem os primeiros passos não há começo, nem meio e fim. — Também terei que passar por todas essas fases? — indagou Ernesto, revelando surpresa e descontentamento. — Por certo — interveio Augusto enquanto caminhava sustentando Castro em seus braços. — O pai misericordioso não nega a escola que prepara e edifica para nenhum de seus filhos. Portanto, a necessidade do aprendizado, longe de representar um tribunal que aprisiona e pune, apresenta-se como concessão divina que esclarece e liberta. — Estamos chegando a gleba pertencente à Câmara 1 — informou Pércio, dirigindo-se a Calimério, enquanto passavam por entre duas fileiras de pinheiros que exalavam suave perfume. Ao fim do arborizado arruamento, divisava-se enorme pátio, cujo solo revestido de verde cintilava em contraste com copos de leite, que demarcavam a área. O casarão de fachada simples em caiação recebia em seu contorno a varanda protegida por treliça que as trepadeiras semiformavam. Ali, sob a proteção do caramanchão, pessoas tomavam assento nas cadeiras assemelhadas ao vime. Diziam coisas, contavam as próprias histórias, enquanto outras lamentavam a sorte. COPO DE LUZ Protestava o homem de cabelos totalmente encanecidos. — Reconheço que estou velho, mas o que fizeram comigo é imperdoável. — Internaram-me neste hospital com o propósito de asilar-me como se eu fosse algo imprestável, qual objeto sem valor que o tempo deteriorou. — Quem da sua família teria tomado a iniciativa do internamento, Afrânio? — Perguntou um senhor obeso, enquanto girava os polegares sobre o ventre. — Ora, Jaime — respondeu Afrânio, baixando a fronte. — Se meus filhos me amam e os meus netos me demonstram verdadeira adoração, só me resta pensar ter sido obra de minha mulher. — Teria ela algum motivo? — insistiu o curioso interlocutor. — Por vingança, desde aquele famigerado dia em que... — Que dia, homem? — indagou Jaime, morrendo de curiosidade. — Está bem. Já que insiste, vou contar-lhe o que realmente ocorreu. — Foi numa dessas tardes em que a carência afetiva fala mais alto. Resolvi convidar minha jovem serviçal para um passeio. Ela aqueceu. Quando demos por conta, estávamos numa casa, dessas de curta permanência. Nesse momento, o pequeno grupo entra pela varanda e atravessa a porta de entrada, tendo à frente Augusto carregando Castro ainda desacordado. — E daí? — gritou Jaime, arregalando os olhos de curiosidade. — Calma, homem! — explicando o motivo da interrupção. — Somente aguardei a passagem dessas pessoas, pois não desejo relatar minhas particularidades para o mundo. — Então vamos lá! — soava ao obeso as raias da impaciência. Naqueles momentos, voltei a me sentir jovem diante daquela mulher. Meu coração batia a célere e o mundo era meu. Porém, por ironia do destino, fui acometido de um mau súbito desses passageiros, que me arrancou um grito de dor que possivelmente ecoou pelos corredores da casa. A jovem passou a clamar por socorro, chamando a atenção dos camareiros que saíram à procura de um médico e, por infeliz iniciativa, comunicaram à minha família. — E quanto à moça? Se evadiu? — indagou Jaime, ainda a girar os polegares sobre a protuberância ventral. — Não, amigo. A pobrezinha foi impedida pela direção da casa de abandonar o local em razão do temor de que houvesse ocorrido o envenenamento. O pior, porém, aconteceu quando minha mulher se deparou comigo, deitado sobre o leito do pecado. Àquela hora eu preferia ter morrido, mas não. Lá estava eu, sem poder me locomover, porém mais vivo do que nunca. Mas quem chorava copiosamente era minha doce Eleonora, a filha e mentora dos sonhos que embalam a existência deste pobre mortal. Quando Afrânio se referiu à filha amada, seus olhos deixaram escapar lágrimas cujas mãos trêmulas não conseguiram esconder. Ao refazer-se, prosseguiu. — Ela é o sol que entrou pela janela de minha alma. Sua doçura deu-me alento nos momentos mais difíceis. Ao acariciar meus cabelos, reacendeu em mim o gosto pela vida. Receio que a tenha decepcionado, pois o seu pranto naquele momento trazia mais a sensação da vergonha pelo outraje que o lamento pelo meu delicado estado de saúde. — Lá vem a moça do chá! — disse Jaime ao comprimir o ventre avantajado. — Aceitam, senhores? — sorriu a jovem, fazendo menção à bebida que fumegava no bule. — Sim, mocinha! — exultou o obeso. — Mas não teria, por acaso, na despensa deste hospital, algumas torradas ou algo assim mais consistente que viesse minorar o desespero deste pobre infeliz que morre a míngua? — Somente dispomos de chá de florais — disse a moça sorrindo. — Ora, eu possuo uma barriga e não uma caixa d'água. Decididamente vou queixar-me à direção deste hospital e, se não tomarem alguma providência, solicitarei a meus familiares que suspendam o pagamento das diárias. — Calma — advertiu Afrânio. — Procure disfarçar, pois o diretor parece encaminhar-se para cá. — Disfarçar? Agora ele vai ouvir umas verdades. — Não se atreva — aconselhou o amigo à meia-voz. — Você verá — retrucou Jaime, ameaçador, após tomar a chávena de chá de um gole só. A moça despediu-se, virou o triciclo e prosseguiu, servindo a reconfortante bebida aos demais que se encontravam na varanda. Augusto, aproximando-se, inquiriu a Jaime, que ruborizou. — O amigo necessita de algo? A pergunta lhe foi dirigida com tamanha mansoitude e com tanto brilho de bondade no olhar que Jaime teve a impressão de que seu peso havia duplicado, permanecendo estático na cadeira. A voz, até então altissonante, soou rouquenha num quase sussurro. — Senhor, em razão de me encontrar debilitado, rogo especial atenção no que diz respeito à minha alimentação. — Na qualidade ou na quantidade? — Em ambas, ora essa — alterou a voz ao recobrar a coragem. — Saiba, o senhor, que sou um homem de recurso invejável no que tange ao poder econômico e a mesa farta sempre esteve à minha disposição. Augusto sentou-se de fronte de Jaime em busca de maior aproximação e indagou-o amistosamente. — O amigo não ignora o fato de se encontrar nesta casa por necessitar de tratamento? — Tenho plena consciência disso. — E quanto à causa de sua enfermidade? — Nem faço ideia. Entretanto, se o senhor me informar, ficarei grato. — Foi o excesso. — Excesso? — Estranhou Jaime. — Sim. — O amigo, por certo, não tenha contabilizado o número de animais que gemeram diante da morte, para saciar a gula carnívora que o acometia. Que esses dolorosos reclamos ecoaram vibracionalmente negativos na sua área digestiva, estabelecendo nesse órgão a produção de células disformes e cancerígenas. Jaime suava demais, enquanto permanecia sentado com os braços estirados em direção ao chão e a boca semiaberta, como se estivesse apavorado diante da informação. Com muito custo, encontrou forças para indagar. — Estou condenado? — Nada disso — tranquilizou o instrutor. — O amigo simplesmente necessita de um sério tratamento, que requer, entre outros cuidados, a disciplina alimentar. — Prefiro a morte a passar fome — gritou Jaime, chamando a atenção de todos os que se encontravam na varanda, provocando risos de chacota de pequeno grupo de zombeteiros. Em resposta, contra-atacou. — É assim mesmo! O pobre gargalha até diante da própria fome, desconhecendo a diferença entre caviar e cavar. Vaiaram em uníssono. — Calma — interveio Augusto. — Em tempo, o amigo sentirá o benefício da abstinência que lhe proporcionará o bem-estar necessário, gerando uma nova disposição para viver e lutar. Em seguida, o instrutor dirigiu o olhar para Fran e o que a tudo presenciara, calado. — E quanto a você? Como está passando? — Sinto muitas saudades de meus familiares. E, a propósito, quando poderei receber visitas? — Em breve. Já mantivemos contato com Eleonora, que demonstrou alegria com a possibilidade que se apresenta de vê-lo. — Minha filha, Eleonora? — Quando será, homem de Deus? Diga-me, por favor, antes que eu morra de ansiedade. O senhor não imagina como essa visita me fará bem! — Afirmou, lacrimoso. Esperamos que sua presença ocorra em breve, pois Eleonora já se submeteu aos ensaios preliminares, nos quais demonstrou alta capacidade de assimilação. Nota. Atendendo a solicitação mental de encarnados quanto à reaproximação de entes queridos que partiram, os benfeitores desencarnados se propõem a auxiliar nesse desiderato, quando julgam positivo o reencontro. Para tanto, se valem do desprendimento durante o sono no sentido de treiná-los nessa viagem, notadamente na travessia de áreas densas onde predominam sugestões infelizes que o umbral contém. — Ensaio? — Sim, amigo — respondeu amável o instrutor Augusto. — Trata-se de treinamentos para o conhecimento do percurso em razão da distância e dos possíveis entraves da jornada. Afrânio procurou entender, mas não conseguiu. Entretanto, resolveu não insistir, receando se comportar de maneira inconveniente e colocar tudo a perder. Assim pensava. Aproveitando-se da pausa entre os interlocutores, Jaime voltou à carga. — E quanto a mim? Devo aguardar algum benefício? Indagou-o dirigindo-se ao instrutor Augusto. — O que mais deseja, além da própria cura? — Gozar dos mesmos direitos dos outros pacientes? — replicou agastado. — Assim como receber visitas de meus filhos e esposa. Verificamos a possibilidade. Entretanto, não logramos êxito pelo fato de seus familiares mais próximos se encontrarem em viagem de férias pela Europa. — Canalhas! — gritou Jaime. — Gastam o meu dinheiro e, além de tudo, nem se preocupam com o meu delicado estado de saúde. — Jaime, procure manter-se calmo. Aconselhou Augusto num transporte de carinho, colocando a destra sobre o ombro do amigo. — A revolta envenena as nossas horas. — Não sei o que será de mim em meu cátere de enfermo se a cada dia que passa, mas me sinto envolvido pelas trevas da amargura. No entanto, seus dias por aqui poderiam ser bem iluminados. — Não vejo como — Jaime retrucou. — Comece por registrar com alegria o fato de ter tantas companhias nesta imensa varanda. — Você já se imaginou sozinho, sem mesmo poder dividir com a Fran e suas dúvidas, suas incertezas, sem dar ou receber um bom dia sequer? — Observe com maior atenção o pátio à nossa frente. Ao acolher, no seu redor, a revoada de pássaros reverenciando a natureza, como o ósculo do colibri, que ao transportar o pólen que fecunda, recebe em troca o néctar que o alimenta. Assim é a vida. Uma permuta constante de benefícios que a enriquecem. — Para eliminar as trevas de amargura que mencionou, sorria, Jaime. Pois cada sorriso que você der é um copo de luz que sua alma ingere. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Até a próxima história! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!